O calor da muleta é esse, homem? Quando o prefeito botar um, isso, né? Um ventilador no meio da rua. É um prazer enorme estar aqui com vocês pra gente encerrar. É, iniciar a semana, né? Que domingo é o primeiro dia da semana. É. Dá tristeza, né? Acaba de saber que vai trabalhar amanhã. Porque é o seguinte. Eu não gosto de mentira. Aí o que é que acontece? Você vai pra um comício, vai pra um lugar e tem um político lá que chega e diz Esse povo trabalhador! Mentira da molesta. Quem molesta gosta de trabalhar? Tu gosta? Tu gosta de dar trabalho. Aí pra acabar de lascar o povo fica mentindo. Dizendo que gosta de trabalhar. Eu vou mostrar a vocês como a gente não gosta de trabalhar. Não vê eu? Ou vocês acham que isso é trabalho? Trabalha na enxada, na agricultura. Ah, agora esse negócio tá moendo demais. Veja só. Janeiro é o quê? O que é que tem janeiro? Férias. Férias. De quê? Que em dezembro ninguém fez porra nenhuma. Porque dezembro é um mês também sem futuro. Porque o povo entruchou o que era dezembro. Dezembro era pra ter um feriado só. Do dia 24 pro dia 25. Nascimento do menino jesuí e só. Começaram a inventar a confraternização. Mas tem. Todo dia é uma cana. É gastando dinheiro. E outra coisa. Se você der o seu cartão de crédito. A sua mulher. Da grossura de um tijolo. Ela devolve em janeiro a você parecendo uma hóstia. Bem fininho. As máquinas só camulestam. Primeiro. Trocaram Jesus. Trocaram Jesus. Por um tarde do Papai Noel. Que eu não sei nem de onde é. Nem de onde vem. Aí Vicente disse. É. Esse Papai Noel. Só fez foi a gente parar de pensar em Jesus. Agora você vê. Um asilado daquele. Que eu vou lhe dizer. Papai Noel. Nem filho tem. Eu digo. Tem não Vicente. Ele disse. Tem não. Pode ver que o saco dele é nas costas. Ele disse. É. Aí você sabe que matuto quer saber de tudo. O matuto quando ele não sabe. De uma coisa. Ele inventa. Os bichos são inteligentes. Aí. Mas hoje tem muito pouco matuto. Essa globalização acabou-se. O povo do mato está tudo nas cidades. Não tem mais aquele matutinho que nasceu e criou-se lá não. Que quando chega na cidade acaba de uma buzinada. Uma buzina. Ele tem medo. Tem mais não. Aí eu disse. O senhor Vicente. De onde vem esse nome Papai Noel. Aí para eu não ficar sem resposta. Vê a média que ele inventou. Zé. Antigamente as escolas soltavam as crianças. As cinco horas da tarde. Nesse ano soltou os meninos às três horas. Júnior foi para casa quando entrou no quarto da mãe. Um veinho. Da barba branca. Cabelo branco. Dando um grau. Na mãe dele. O bichinho deu um freio. Quase tora as correias da sandália. Voltou para a cozinha com os livros debaixo do braço. E era só assim. E a empregada. Juninho. O que foi? E ele dizendo. Papai Noel. Papai Noel. E foi ficando esse negócio de papai Noel. Papai Noel. Até hoje chamou ele de papai Noel. Porque o Matuto é assim. Ele inventa. O pai mesmo de Vicente. Que era um homem que vivia no seito. Ele tinha uma rural véia de entregar pão. Nas comunidades. Nunca tinha vindo numa cidade grande. Nunca. Um dia o neto chega. O neto veio da cidade grande. Esse menino novo que já está por dentro das tecnologias. De Valtzap. Desses negócios. Aí fazendo pergunta. O menino de seis, sete anos. A lua cheia. A cor mais linda do mundo. E o velho. Analfabeto, coitado. Fumando um cigarro. Aí o menino disse. Voinho. O que é? Voinho. Qual é mais longe? A lua ou Londres? O velho não conhece. Nem voazero. Quanto mais Londres. O velho, para não passar em branco. Ficou pensando numa média para dizer o menino. Deu um trago no cigarro que a brasa veio bater no dedo. Aí olhou para o menino e disse. Você está vendo Londres? Olha o menino. Estou não, voinho. Ele disse. Olha a lua ali, rapaz. Claro que a lua é mais perto. Aí o bichinho, rapaz. Saiu. O velho disse. Me livrei. Quando o velho disse. Me livrei. O bichinho voltou. Ele disse. Oh, voinho. Ele disse. O que? É, não? Ele disse. Voinho. A gente vem de onde? Ele disse. Oxe. Que pergunta besta é essa? A gente vem de Adão. Ele disse. E por que vai aí? Está dizendo que a gente vem de um macaco? Ele disse. Não. Aí é a família dela. Não bote minha família no meio desse negócio. Não. Isso é a família dela. Rapaz. Hoje em dia meu povo mudou muito. A gente não tem mais matuto. Ficou só a lembrança. No meu tempo era que era difícil. Que eu tinha um afilhado. Bichinho. Porque antigamente. Hoje em dia você vê. Eu era um menino comendo um iogurte. Né? Um dananinho. Não sei. No meu tempo tinha isso não. No lugar do dananinho era a coaiada. Hoje a turma come risoto. No meu tempo era arroz de leite. E tinha mais o seguinte. A dieta dos meninos. Menino comia um pedaço de couscous de manhã. Um pedacinho de ovo. Quando tinha. E o resto era barro. Os meninos. Os bichinhos pequenininhos dos sítios. Comiam um barro amuado. Esse meu afilhado eu levei ele para. Deu logo problema no cartório. Porque a mãe dele foi comigo. Minha comadre. Aí disse. O cara disse. Como é que vai ser o nome dele? Aí a véia disse. Bote. É feijão. Uma véia gorda. O nome dele é é feijão. Eu não posso minha senhora. Botar o nome do menino de é feijão. Para ele crescer. E a turma ficar com safadeza. Tirando onda com a cara dele. Oxe. É só porque é filho de pobre. O senhor não quer botar é feijão. O cara disse. Não tem nada a ver com esse negócio de pobre. Ela tem. Que agora mesmo saiu um filho rico aqui. O senhor botou o nome dele. É milho. Porque pode é milho. E não pode é feijão. Aí eu digo. Calma comadre. Calma comadre. Obrigado. Calma comadre. Aí eu digo. Bora. Me dê o registro do menino. No cartório. Aí o cabelhão me chamou assim. Diz. É. Não vai dar não. Diz como é. Não vai dar para dar setão. Vai não. Esse menino já comeu barro demais. Esse menino é um terreno. Eu vou dar uma escritura a esse menino. Esse menino já é um terreno. Isso é um 12 por 30. Rapaz. Eu fiquei desgostoso demais. Mas esse bichinho cresceu com as canelas finas. Dedé. E naquela seca. A mãe dele vivia o tempo todinho. Zé. Tu não morou no Rio. Arranja um emprego para Dedé. Dedé Jamagão. Das Ureona. Assim. Arranja um emprego para Dedé no Rio de Janeiro. Eu digo. Tu vou arranjar. Escrevi uma carta para um compadre meu. Que é diretor do museu. No Rio de Janeiro. Dedé. Para o Rio de Janeiro. Quando chegou lá. O cara disse. Não posso negar um pedido de Zé. Não posso. Olha. Nós vamos fazer aqui o seguinte. Sabe ler? Ele disse. Sei não, senhor. Sabe escrever? Ele disse. Também não. Você faz o que? Ele disse. Eu vivia no roçado. Sabe limpar o chão? Sei. Pronto. Então. Vai limpar o chão aqui do museu. E botou Dedé lá. Só fazia limpar. Quando foi um dia. O diretor do museu chegou e disse. Dedé. Se vinha gente aí. Tu atende. Estou com uma caganeira de lascarra. Rapaz. Desde ontem. Aí fez carreira para o banheiro. Deixou Dedé sozinho. No museu. O museu tinha uns esqueletos grandes. Os pequenos. Tinha uns quadros. Um monumento. Um negócio bacana. Mas Dedé não entendia de nada. Só limpava o chão. Meu amigo parou um ônibus. Cheio de alunos. Professora. Diretor. É. Entraram. Aí a mulher disse. Se o senhor trabalha aqui. Ele sacudiu logo a vassoura. Ele disse. Diga. Ela disse. Se eu trouxe esses meninos da escola. Olha pessoal. Isso é um museu. Tal, tal. Aí disse. Vamos começar. Senhor. De quem é esse esqueleto grande? Aí Dedé para fazer a onda, né? Matuto é bicho danado. Comadre. Isso é Dom Pedro. Ela disse. Dom Pedro? Ele disse. Primeiro ou segundo? Aí ele disse. Só um momentinho. Isso é Dom Pedro II. Aí tinha uma criança de lado. Menino com 10 anos. Aí disse. Moço. E esse esqueleto pequenininho? Aí ele disse. Era ele quando era menino. Aí a professora disse. Peraí. Vamos embora para não desaprender o resto. Esqueleto quando ele era pequeno. Mas o Matuto antigamente era desse jeito. Tinha resposta para tudo. A cabeça era boa. Não tinha droga. Não tinha esses assaltos. Não tinha essa violência. Os Matutinhos eram tudo com a cabeça boa. Os Matutos até perguntavam. Tinha um velho que vendia carne no mercado. Seu Jaime. O bicho ladrão da mão pelada. Roubarra no peso. Porque hoje em dia é aquelas balanças eletrônicas. Essas balanças eletrônicas, meu povo. Ela tem uma travazinha. Um selo. Que se você quebrar aquele selo. Em metro é cada multa. Mas antigamente não tinha isso. Não. Era dois pratos e uns pesos em cima. Que os malas amarravam um nalho. Não tinha um ponteiro no meio. O malo amarrava um nalho. Ele puxava por dentro do balcão. E amarrava no pé. Aí você dizia. Me dê um quilo de carne. Não sei o que. Ele botava aqui só a metade. E só estava o peso com força no outro prato. Pá. Que era para você olhar. E ele aqui com o pé. O pai de Vicente. Miro. Já sabia que o velho era ladrão. Aí chegou por trás. Estou sonso. Seu Jaime. E o povo tudo lá na frente. E ele cortando carne. Diga, Miro. Você já me dê 800 gramas de carne? A Médici. Porque não leva um quilo. O senhor não bota? Não vou nem pedir. Matuto naquele tempo, rapaz. Porque você nunca ia ver um matuto na porta de ninguém interrompendo. Não. Ele ia para trás da parede. Para assistir televisão na cara dos outros. O dia todo. Todo canto que você chegasse. Se eu chegasse numa cidade do interior, quando eu olhava, eu digo. Aquele é Matuto. Aquele é. Hoje em dia, não tem mais. Porque você chegava no canto e o bicho entava. Com o pé no gancho. Não tem mais não. E Matuto, naquela época, queria saber das coisas na hora. Agora, o padre celebrando a missa, lá. O povo de costa. Ele na porta da igreja. Padre. E o padre da Ave Maria, cheia de graça. O senhor é convosco. E o povo olhando para cá. Padre. É ligeirinho. Aí o padre disse. Entre, entre, entre. Já escuiambou a missa? Entre. Todo mundo olhando. Aí lá vinha ele. Porque os Matutos, antigamente, tinham montado uma espreguiçada, né? Era um estaladeiro de costela que não acabava mole. Aí ele chegou perto do padre e disse. Padre. É pecado nós ganhar dinheiro. Com a desgraça dos outros. Aí o padre disse. Claro que é. Ele disse. Então devolva o dinheiro do meu casamento. Olha o padre desse. Bota esse porno para fora. Para fora. Para fora. Naquele tempo. Naquele tempo, meu povo. Quem era que recebia as doações nas igrejas? O sacristão. O coroinha. Hoje em dia, não. Quem recebe as doações são as mulheres da paróquia. Porque o padre não confia mais no sacristão. Sacristão passou a vida toda tendo um caixa dois na igreja. As notas grandes, o sacristão, no bolso. Coro de rato e moeda para a igreja. E o padre vendo. O padre disse. Vou pegar ele depois da missa. Quando terminou, ele disse. Vem cá. Você vai se confessar. Eu disse. Por que, padre? Eu não pequei. E o bolso. O padre disse. Não, não precisa. Não, não. Você vai se confessar. Entrou no confessionário. Sacristão do lado. De fora. Ele vendo o sacristão. Aí começou. Filho. Filho está sabendo que estão roubando dinheiro da igreja? O sacristão safado. Hein? Não deu uma de doido não que você está me vendo. Mas eu vou perguntar de novo. Filho. Está sabendo que estão tirando dinheiro da paróquia? Hein? O padre saiu e disse. Dê se você sem vergonha, rapaz. Em cima de você. E você. Hein? Ele disse. Não, padre. Do lado de cá não dá para escutar nada, não. Que não dá o quê, rapaz? Dá não, padre. Fica aqui no meu lugar para o senhor ver. Se escuta. Aí entrou no lugar do padre. Ele disse. Padre. O senhor está sabendo. Que tem um religioso aqui na paróquia comendo a mulher do delegado. O padre. Hein? Isso é mesmo. Ninguém escuta nada, rapaz. Do lado de cá, rapaz. E ficou tudo certo, rapaz. Quando essas, por exemplo, quando os protestantes começaram a montar suas igrejas, para chamar a atenção do povo, o que era que eles faziam? As portas eram fechadas e aquelas zoadas lá dentro. Jesus! Ai, Jesus! Jesus! E eram os gritos. Aquilo era para chamar a atenção. Porque Matuto é curioso. Curioso. Você faça o seguinte. Segunda-feira, eu chego num prédio desse ou se não, na igreja. Fico olhando por sino. Não tem nada, mas chego e fico olhando por sino. Marque 15 minutos para estar uma roda. Acaba de o que é. Ele disse, rapaz, não sei não, mas está todo mundo aí, né? Aquela zoada dentro da igreja. Jesus! E as portas fechadas. O obreiro na porta, né? Aquele cara de caminha de manga comprida. Fica doido para pegar no seu contra-cheque. Não tem um que fica na porta ali. Lá vem o Matuto. E aquele negócio lá dentro. Jesus! Jesus! E aí eu... Oxi! Amigo! O que está havendo aí dentro? O obreiro disse, é Cristo operando. Aí ele disse, oxi! E não tem anestesia, não é? Não, pelo amor de Deus. Mas vai-te embora. O outro. Toda vez que chegava na sinuca, os cabos, olha ele aí, olha ele aí. E ele foi ficando cirmado. Aí chegou para o dono da bodega e disse, ô Tavinho, o que é que o povo está olhando para mim e apontando todo mundo rindo? Eu estou levando chifre, né, Tavinho? Não me meta nisso. Eu não gosto de fofoca no meu estabelecimento. Tavinho, se você for meu irmão, diga. Diga. Não vou dizer, eu não quero saber. Não, diga. Diga pelo menos como é o jeito dele. Eu não quero saber o nome, não. Eu vou dar só uma dica. Ele anda de paletó. Rapaz, o bicho endoidou. Revolve na cintura. Se escondeu detrás de um pé de jaca de frente da casa e disse a moleque que ia viajar. No beco da casa dele tinha um atalho que vinha do centro lá para o bairro onde ele morava. Já fazia uns oito dias ele escondido ali atrás, sem comer. Já estava ficando doido da cabeça. Por azar, um pobre de um pastor de paletó vem descendo com a breba debaixo do braço, que ele levou o cabra de paletó e paga para cima do pastor. Agarrou na abertura dele esse negócio, onze e meia para meia noite. Pegou assim, aí puxou o revólver. Está vindo de onde, cabra safado? Aí o pastor disse, eu venho da casa do senhor. Aí ele, tome bala. Matou o pastor. Porque matuto é assim, ele entende as coisas pelo que você diz. Hoje não. Que a gente diz uma coisa, que é que o povo entenda o que a gente está pensando, não é o que a gente perguntou. Pode ver se não é. Miro é desse jeito, daqueles velhos chatos abusados. Ele disse, Zé, o povo diz que eu sou ignorante, eu não sou. O meu problema, Zé, é que eu só respondo o que me perguntam. E não gosto de dar informação. Eu digo, seu Miro, informação é um serviço de utilidade pública. Mas eu não gosto. Zé, as pessoas me perguntam um negócio, uma rua, eu saio dizendo bem direitinho. Quando eu termino de dizer, aparece outra pessoa, ele pergunta de novo. Adiantou de quê? Então, não conta comigo. E é verdade. Ele vinha com a véia dele, numa caminhonete véia daquela C10 amarela. Menino, a bicha com um bujão atrás, amarrado com uma correia. Não tem ar-condicionado. É só aquelas pestaninhas abertas, chovendo lá fora, um calor de matar dentro. O que corre? Quando ele olha, um rapaz no carro, parado no semáforo, no sinal, junto com ele. Aí, feio assim, para falar com ele, ele já sabia que era informação aí. Aí, a véia. Deixe de ser ruim, troço. O rapaz quer uma informação, ele diz, vou dar, para não brigar com você. Baixou o vidro e dá água na cara. O rapaz do outro carro. Meu tio, o senhor sabe onde é a avenida Agaminon Magalhães? Sei. Subiu o vidro e foi embora. A véia, bicho ignorante. O rapaz queria saber onde era. Queria, não. Se ele quisesse saber, ele perguntava, onde é? Ele perguntou se eu sei. Eu sei. Confusão, empurra, empurra até em casa. Chegou em casa, a véia, desceu, virada, abriu a porta, emburacou lá para dentro o telefone convencional. Trim, 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 tocando. Ela disse, se atenda aí, tu não faz nada. Aí, ele olha. Do outro lado. Alô? Quem está falando? Ele disse, você. Eu ainda não disse nada. Aí, a mulher dele. Deixa de ser ignorante, bixiga. Vai-te embora para o meio da rua, tu matou as cachaça com teus amigos. O homem não sabe atender um telefone, meu Deus. Ih, aquela conversa. Ele disse, eu vou mesmo. Ela foi lá para dentro, quando ele vai sair no terraço. Pé d'água. Truvão, chuva, relâmpago. Ele voltou, pegou um guarda-chuva e... A mulher escutou. Qual era o dela? Ficar calada, mas a mulher quer participar. Gritou de lá de dentro. Vai sair nessa chuva, Miro? Aí, ele foi, fechou o guarda-chuva e disse, eu não vou mais não, vou deixar para sair na outra. Não vou mais sair nessa, não. E a mulher, isso é um troço lá. Foi isto e aquele. Foi sair a véia no portão. Esse homem, tu não mandou ele ir embora? Sai do portão. Ô, filho, que dia é hoje? Homem, não moa, não. Hoje é quarta. Não, filho, hoje é quanto do mês? Aí, isso. 28. Você está lembrando de nada? Estou, está faltando dois dias para completar 30. Para pagar água lua e telefone e assim, agora. Ô, filho, deixa de ser incensível, filho. Hoje nós estamos completando 50 anos que nós casemos. Vamos comemorar, Miro? Vamos. Eu mato um bode. Aí, o véio deu a moléstia. Ô, o que é que o bode tem a ver com isso? Mate seu irmão, que foi quem apresentou a gente. Não invente de descontar no pobre do bode, não. Porque ele não tem nada a ver com isso. Eu estou em casa e meu povo não passou 15 dias. Chega Vicente. Zé, pelo amor de nosso senhor. Eu digo, o que foi? Pai. Eu digo, o que foi que seu Miro fez? Deu um murro no rapaz dentro do ônibus. O rapaz prestou queixa dele. E a polícia foi lá para casa. E ele se trancou dentro de casa. Estavam os dois rapazes da polícia. Vamos lá ajudar? Eu digo, bora. Quando eu cheguei lá, estava a resenha. Eram os dois soldados batendo na porta. Miro! Abra! E ele lá dentro. Quem é? Deixa de onda, Miro. É a polícia. Abra! O que é que vocês querem? Abra, Miro. A gente quer só conversar. Ah, vocês estão em quantos aí? Somos dois, eles. Então, conversa entre vocês. Eu não quero conversar com ninguém, não. Miro, abra a porta que nós vamos arrombar. Eu digo, deixa que eu vou levar ele. Levei ele na delegacia. Prestou esclarecimento. Quando eu saí, mas seu Miro, isso não é época. Nem nunca teve época de violência. Como é que o senhor bate num rapaz dentro do ônibus? Ele disse, dei e dava de novo. Aquilo é um safado. Eu digo, o que foi, seu Miro? Estou com minha mulher dentro do ônibus. Esse safado subiu, passou na frente de minha esposa e disse, a senhora tem os cabelos tão cheirosinhos. Aí eu, tá! Na cara. Eu digo, seu Miro, o rapaz fez um elogio à sua esposa. Ele disse, é, Zé, mas o safado era anã. Que cabelinho foi esse que ele achou cheiroso? Eu digo, homem, pelo amor de nosso senhor. Olha, Miro. Miro tinha um caminhão velho que levava tamburete, galinha, virimum, pra feira, trazia do povo do sítio, ele pegava a frete. E antigamente não é feito hoje. Como é que são os caminhões de hoje em dia? O caminhão de hoje em dia é baixinho, rodinha pequena, no ar-condicionado, o freio é hidrováculo. Você deu pra mão aqui, ele vem aqui mesmo. Para em cima, ar-condicionado, né? Tem um amortecedor no banco. Antigamente, eram uns caminhões chamados Fenemê. A roda era desse tamanho. O motorista, viu o povo na rua, que foi que eu tô vendo vocês aqui, ó. De cima. Todo motorista de antigamente não tinha um cabelo na perna. O calor do motor fazia logo a depilação. Era uma perna mais grossa do que a outra, que era a de frear. Subia no tamanho do freio. Você dava com a mão aqui, ia parar em Jacobina. Ele... Entra, miro, com um caminhão pra trazer os troços pra feira. Um guarda de trânsito. Invocado. Encosta. Documento seu e do caminhão. Tem. Não existe isso. Miro já sabia, botou a mão no bolso, tirou cinco contas aí pela janela. O guarda, quando viu os cinco contas, se afastou. Sei. Tá querendo me comprar, é? Miro disse, é, não. Pra que porra eu quero um guarda? Nem lugar pra botar um guarda lá em casa eu tenho e eu vou comprar um guarda. Passou macho e arrancou no caminhão. O guarda só fez entrar na baratinha da polícia. Arrudeou pela outra rua. Trancou o caminhão. Lá vem o velho freando, freando, freando. Parou em cima. Quando ele parou, o guarda já desceu com um revólver na janela do caminhão. Desça, velho safado. Desça pra eu lhe dar um tiro. Aí ele olhou e disse, Pronto. Que revólver e pebe é esse que a bala não vem aqui? Eu tenho que descer pra ele atirar. Que a bala não vem aqui. Ele é daqueles velhos, meu povo, que morava no sítio que não sabe o que é um médico. Foco no dente. Olha o queixo. Um pano amarrado. E ele o mexe todinho. A mulher disse, eu não aguento mais não. Já faz 15 dias que eu não durmo, Miro. Tu com esse gemedeiro, parece um caminhão velho subindo ladeira, Miro. Tu amanhã vai pro dentista. Levou ele. Apulso. Chegou lá, ele tirou o pano, aí o médico disse, é, é, tá com foco, dente, inflamado. Vamos preencher logo a ficha dele. Nome. Valdomiro Sousa. O médico disse, é Sousa com S ou com Z? Aí, é, é, com S. Se fosse com Z, era Sousa, Sousa. Aí o médico disse, só o velho xarope. Aí rasgou logo a ficha. Disse, vamos aqui. Vamos arrancar o dentinho dele. Arrancou, passou uns antibióticos, uns anti-inflamatórios. Com 15 dias, Miro na feira. Cidadezinha miudinha. O povo nos barracos bebendo e o dentista lá de lado. Aí disse, tá vendo aquele velho, seu Miro? Ó, um velho chato. Mas vamos tirar uma onda com ele agora. Seu Miro! Aí ele disse, Diga, doutor. E o dente, melhorou? Ele disse, eu não sei não, não ficou com o senhor lá? Se você é um velho fela da puta, rapaz. Miro, depois que a mulher morreu, ficou sofrido, judiado. Trabalhou num bocado de lugar. Arranjou uma menina nova pra morar, mas a menina era mais burra do que tudo no mundo. Ele foi na feira, comprou uma galinha. Antigamente, você comprava galinha viva na feira. Os pés amarrados num barbante. Trazia a galinha de cabeça pra baixo em casa. Miro já chegou mordido, cabifinha, não sabia fazer nada. Aí disse, olha aí. A galinha, cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac O dono, que era o véio que vendia a carne, seu Jaime, a primeira coisa que ele disse, a partir de hoje não vende meia melancia. Eram as melancias pequenininhas, ele disse, vender meia melancia aqui, estraga a outra metade. Qualquer criança como uma dessa, bolinha dessa. Não venda a mira, ele disse, deixa comigo. E o véio foi lá para dentro, seu Jaime. E ele, todo ensacado, na frente, chegou um cabra desses lutadores de MMA. Olha o braço, a orelha parecia dois repolhos. Cabão grande. Ele disse, ei moço, pá, 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 nas costas dele. Ele, o véio, desce, olhou assim, me dei a metade de uma melancia dessa. Ele disse, não vende não. Não vende? Por que não vende? E a lei do consumidor? Que eu tenho direito a comprar fracionado só o que eu consumo. Ele disse, não vende não. E ele foi ficando puto, o véio ignorante. Se aquele cabra fosse do tamanho dele, ele tinha travado no pau. E o cabra, não vende o quê, rapaz? Essa bodega é sua? Ele disse, não, não, é do seu Jaime. Vai perguntar a ele, rapaz. Você é empregado. O véio chega a sair, mordendo os bens. De raiva. Lá para frente, para falar. Lá para trás, para falar com o seu Jaime. Não viu. O cara veio atrás, ó. Colado nele. Ele cego de raiva. Ele disse, seu Jaime. O seu Jaime disse, de miro. Ele disse, eu acho que eu pisei em racho de corno. Aí o Jaime disse, o que foi, rapaz? Ele disse, um filho de rapariga. Querendo comprar a meia banda da melancia. Aí o seu Jaime fez. E esse rapaz quer ficar com uma outra banda. Eu vendo. Venda, né? Eu conversando com ele, eu digo, miro. Uma hora dessa, onde é que você estava essa semana? Ele disse, estava ajeitando as minhas coisas para sair de casa. Eu digo, o que foi que houve, miro? Não aguento mais, mulher, não. Aguento mais, não, Zé. Eu digo, o que foi que houve, miro? E ele disse, a gente vira escravo na mão desse povo. Você, olha aí, casa com a mulher, a bexiga entra no casamento só com o chibiu e o título de eleitor. Quando se separa, leva tudo que você produziu. Você não tem mais paz. Elas andam tudo pintado, tudo cheiroso, arrumado. E você com a sandáia velha, não consegue comprar mais nada. Amigo, é confusão, Zé. Eu não aguento mais, não. E outra coisa, vigiado. Vai para onde? Vai com quem? Minha mulher, toda hora, de 5 em 5 minutos, me deu uma porra de um celular, só para ficar ligando para mim. Essa semana, Zé, eu terminei de tomar café. Quando eu vou entrando na Rural, o telefone tocou. Filho, está onde? Eu digo, aqui, olha aí. No terraço. Eu ainda não fui para canto nenhum. Descole de mim. Descole. Zé, a tarde da mulher é bicho sabido, Zé. O homem é otário. O homem é o bicho mais besta que Jesus já botou na face da terra. Quantos dias a mulher tem por ano no calendário? Eu digo, eu não sei não. Ele disse, é quase todo dia o dia dela. Dia da enfermeira, dia da professora, dia da dentista, dia da secretária. Minha mulher chegou para mim essa semana passada. Filho, o que é que tu vai me dar amanhã? Aí eu não aguentei. Eu digo, e amanhã tem o quê? Ela disse, dia internacional da mulher. Digo, pronto. Tu nasceu em Serrinha. Tu é internacional, é? Menina, se oriente, rapaz. Internacional é quem nasceu em Nova Iorque, rapaz. Nasce em Serrinha, dia internacional. Ó, Zé, eu não aguento mais não, Zé. Já enchei o meu saco, esses 50 anos de casado com a mesma mulher. É confusão, rapaz. Não tem quem aguente. E outra coisa, todo dia é dia da mulher. Quantos dias o homem tem? Eu digo, seu Miro, sabe que eu nem olhei direitinho. Ele só tem um, Zé. Que é dia dos pais, também conhecido como dia do otário. Que é o dia onde você dá dinheiro para comprar presente para você mesmo. Olha, sem contar que os meninos lá de casa estavam me roubando. Eu dava 50 a cada um para comprar um presente para mim. Eles compravam um presente de 20 com 1.030. Pode um negócio desse? Eu digo, rapaz, é de lascar mesmo. Ele disse, não, não estou dizendo a você, rapaz. Hoje, sabe como é que eu faço com os meninos? Dou 50 a conta cada um dentro do envelope. Disse, não estou precisando de nada. De noite, me devolvo o envelope com o meu dinheiro dentro. Para pelo menos eu empatar. Eu digo, mas não é assim não. Não é o que, Zé? Mulher, olha, é mais inteligente do que homem? O cabra tem que ficar dando satisfação à mulher. Por quê? É escravo, é? Aí o cabra está no trabalho, 5 e meia, numa sexta-feira. Aí, ó, abestalhado, liga. Alô? Filha? Eu vou sair com os meninos aqui da repartição. A gente vai tomar uma cervejinha, hoje é sexta-feira. Aí a mulher mala. Vá, filho. Vá relaxar, você está muito estressado. Traga o pão. Cinco e meia, mais tardar, seis e meia, você tem que estar com esse pão em casa. Não dá tempo de tomar nenhuma, Zé. Elas são inteligentes demais. Primeiro, o homem raciocina lento. Você vê, o homem, quando ele está falando sobre os assuntos, é um assunto de cada vez. Porque ele raciocina lento. O homem, quando fala de vaquejada, é só vaquejada. Forró, só forró. Mulher, só mulher. Carro, só carro. Aí eu disse, e a mulher? Ele disse, a mulher? A mulher, ela pensa em 36 assuntos, um em cima do outro. Conversa tudo no móisó. Elas mesmas se entendem, agora o homem não entende nada. Pensa que está ficando doido. Porque ela chega e diz, filho, hoje de tarde eu queria ir na casa de mamãe. Agora eu vou ter que comprar o sapato para a minha bolsa, que eu já matriculei. Joãozinho na natação. Ele não quer consertar a bicicleta. Porque eu já falei para a Rosinha. Eu detesto essa vizinha que está aqui. Agora eu não vou fazer o meu assunto. Tá bom, bexiga. Isso aqui é assunto que só agota, rapaz. Zé. Aí Vicente disse, sabe por que ele está assim, Zé? Eu digo não, ele disse, porque mãe separou dele e levou tudo. Só para ter uma ideia, ele estava tão mordido com mãe, que ele estava num bar bebendo e tinha duas cabinhas do cabelo rapado, brincando. Pediram uma cerveja e disse, qual é o bicho que come mais areia? Qual é o bicho que come mais formiga? A outra disse, tamando ar. Se acertou, beba. Qual é o bicho que come mais mel? A outra disse, abelha. Se acertou, beba. Aí o pai chegou, já mordido, e disse, posso brincar. Ele disse, o senhor quer brincar, seu Miro? Ele disse, quero. Peço uma cerveja. Vou fazer a pergunta para os dois. Qual é o bicho que come mais terra? Aí ele disse, sei não, seu Miro. Ele disse, tabaco. Tabaco, seu Miro, come terra? Ele disse, come. Tem um ali que comeu um sitiozinho que eu tinha, dois terrenos na entrada da cidade, e está atrás de tomar a chave de um projeto, minha casa, minha dívida, que eu nem recebi. É um miserável para comer terra. Eu digo, é por isso, né? A velha tomou, foi tudo. Ele disse, é. A mulher tem a voz forte demais. Mas, se você construir uma casa, e lá atrás fizer a casa do cachorro, botar a porta e fatar o ferrolho, não deixe sua mulher comprar. Não deixe. Deixe sem ferrolho, deixe o cachorro ir embora. Porque se ela botar o ferrolho, na primeira briga, ela vai para o quintal, bota a boca para o lado de um vizinho fedorento, fofoqueiro, e diz, quem construiu essa casa fui eu. Ela deu o ferrolho da casa do cachorro. Sabe o que é que o vizinho diz? Isso é um safado, rapaz. Eu sabia que esse bicho era um cafetão. Olha aí, a cova da mulher gastou o dinheiro dele todinho com essa casa. O dinheiro dela, suado. Eu sabia que esse fresco não tinha dinheiro. Ninguém vai acreditar que foi o homem, sério. Porque a voz da mulher... A mulher, você não procura entender, não, que você é indóida. Vê se você compreende um ser humano que faz a pergunta, ela mesmo responde e ainda fica com raiva. E eu digo, e é, seu Miriam? Ele diz, é. Você chega em casa três horas da manhã, a mulher está acordada. Aí olha para você e diz, está onde? Estava onde? Já sei, com a rapariga. Aí volta e vai dormir. Isso ela sabia, não era melhor ficar logo dormindo? Eu digo, é, seu Miriam. Zé, mulher é feito zebra. Amançou, morre. Você vê, leão. Leão hoje é animal de estimação. É um caba agarrado com leão, brinca com leão. Crocodilho, jacaré. Você estava montando em jacaré, aba a boca, bota a cabeça dentro. Agora já viu alguém, pelo menos, puxando uma zebra. A zebra não permite nem que você olhe para ela. Ela já fica assim, querendo lhe morder e dando a coisa para cima. Mulher é do mesmo jeito. Digo, é isso, seu Miriam. Do mesmo jeitinho. Não vá tentar ajeitar uma mulher com você que se lasca. Acaba cheio, Zé. Para a mulher. Filha, vamos jantar fora. Aí ela sai logo entronchando na boca. Isso é remorso. Está com peso na consciência. Deve ter feito alguma merda. Será possível, rapaz? Aí você diz, vamos ou não vamos, filha? Ela diz, vamos. Aí você, outra cortesia para ajeitar a mulher. Escolha o restaurante. Aí ela diz, não, escolha você. Aí começa o moído. Filha, escolha você. O lugar que você gosta. Não, escolha você. Aí ela diz, então, vamos lá para a pizzaria de Pedinho. Eu não gosto de ir lá, não. E por que não escolheu? Porque é para deixar o caba doido. Doido, Zé. Não vá, não. Satisfazer uma mulher? Morre e não consegue. Cara, chega cedo em casa, Zé. Aí ela olha e diz, oxe, está doente? Aí você vai e chega tarde. Ela diz, vai morar na rua, moço. Você chega em casa calado. Aí ela vem, o que é que tu tem? Diz logo. Tu não é assim. Aí você chega brincando. Oi? Olha a faca. Ela diz, já sei. Aprendeu com as raparigas. Não tem bom. Nem cedo, nem tarde, nem alegre, nem triste. Não adianta. Eu digo, Miro, do jeito que você está para a mulher, a situação está ruim. Ele diz, se sabe o que é pior? Eu digo, o que é isso? O negro se aposentar. Aposentou só. Eu digo, por que, Miro? Ele diz, porque você está trabalhando e só vê a mulher de noite quando chegar do trabalho. Toma um café, cochila por ali e vai dormir. Agora você é aposentado. Dentro de casa. Você bater três vezes na mulher dentro de casa, pronto. Começa. Tu não faz nada. Vai dar um banho nesse cachorro. Vai levantar um monte de lixo ali fora. Vai comprar um botijão de gás. O cabra fica mais trabalhando do que estava antes. Aí você vai e compra um sítio. Com dez hectares. Qualidade de vida. 55 anos trabalhando. Me aposentei. Agora eu vou curtir o mato. Lá no encontro da cerca. Depois dos dez hectares. Pé de jaca. Sombra boa. Aí você pega o banco. Bota lá. Ventinho bom. Sei só. Uma revista velha. A mulher em casa. Quando ela olha aqui e vê que você está em paz. Ela bate com a vassoura para lá. Chega vai voando. Quando você menos espera é aquele negócio no pé do banco. Toco, toco. Faça. Faça que eu vou limpar aí. Faça. Amiga. São dez hectares. Vai limpar para lá. Rapaz. E ela sai perseguindo você, Zé. Toco, 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 toco. Quando você senta ela, toca, toco, toco, toco. Faça. Faça que eu vou limpar. Faça que eu vou limpar. Aí você sente e diz, Zé. Pai já tinha rodado esse seito todo. Entrou no quarto. Puto. Se deitou na cama. Ficou achando televisão. Mas não deu dois minutos. Mãe veio e entrou no quarto. Uma flanela molhada e um balde. Veio limpar no quarto. É o único canto que ninguém limpa na casa. Eu digo, onde é, Vicente? Ele disse, em cima do guarda-roupa. É lixo com força. Mãe botou um banquinho. Quando passou a mão, tinha três ovos de galinha. E um rolo com setenta mil real amarrado em uma liga. Aí ela traz de conversa, né? Que não sabe, tá calada um minuto a tadamulé, Zé. Parece que essas danadas foram vacinadas com agulha de radiola. Eu nunca vi um negócio. Miro. O que significa esses três ovos de galinha aqui em cima? Pai mordido disse, quantos anos faz que a gente é casado? Aí ela disse, cinquenta. Toda vez que você me fazia uma raiva, eu botava um ovo em cima do guarda-roupa. Aí ela disse, eita, ficou, foi feliz. Cinquenta anos de casado, só três ovos. Miro, e esses setenta mil? Eles, quando completavam a dúzia, eu vendia. Será que ela fez raiva ao pobrezinho? Eu digo, é, Miro, mas aquele tempo passou, cara. Não existe mais aquele tempo, não. Ô, Zé. É mesmo, aquele tempo era bom demais. Eu digo, nada, Miro. Melhor é hoje. Tem um povo, Miro, que fica falando. Antigamente não tinha isso. Antigamente era bom por quê? Não tinha tanta violência. As comidas não tinham agrotóxicos. O ar era mais puro. Só. Só. Antigamente as pessoas, qualquer coisa, matavam um cidadão. Morria menino de verme. Se pisasse numa lata, morria de tétano. Tuberculose, matava assim. Não tinha quem soubesse uma massagem cardíaca. Acaba, tinha um ataque cardíaco, botando espuma pela boca. E o povo dizendo, fasta que isso pega. Você morria lá estribuchando. 50 anos, antigamente o cabo era véio. Os cabas faziam festa de 70 anos, de 80 anos. Mas menino, rapaz, aquele véio que tinha 80 anos, eu não acredito não. Miro, hoje em dia, 50, 60, 70, os caras estão trabalhando. 80 anos. Hoje os cabas comemoram 110, 120. E outra coisa. Ninguém morre, Miro. A não ser de violência urbana, ninguém morre mais. Vá ali pro meio da rua, fica ali. Tonto. Quando você abriu oito, tem um carro do SAMU. E o médico fica logo dizendo, deixa ele cair, que a gente vai. Quando ele cair, a gente vai. Ele disse, é mesmo, Zé. Não morre mais não, né? Eu digo, morre não, seu Miro. Ele disse, é verdade. Lá no sítio onde eu morava, tinha um véio. Aquele véio preto, o couro do bucho, esticado, parecia uma zabumba. Olha o véio, ó. Foi o que houve. Foi? Ele errou o batente aí, foi? Quando ele voltar, vocês pegam um no braço, outro no outro. E vão cantando. Segura na mão de Deus. Aí leva ele pra lá. Vai ver que é o tipo de sangue dele, né? Que é aperitivo. Ele disse, pô, lá no sítio tem esse véio que ninguém sabe a idade dele. O couro do bucho, esticado, parece uma zabumba. Chegou um rapaz do IBGE, pra fazer uma pesquisa, bateu na porta da cara do véio. O véio lá de dentro. Já vai! Abriu a porta e disse. Liga! Se eu sou do IBGE, gostaria de fazer uma pesquisa com o senhor. Eu posso? Arroz. Nome do senhor? José. A manso da Silva. Idade. Isso eu não vou mentir pro senhor, não. Quando eu enterei em 98, eu parei de contar. O cara disse. Faz tempo. Ele disse. Na faixa. Dos 15 anos. O cara disse. Eita, pô, esse véio tem mais de 110 anos. Essa casa é do senhor? Ele disse. Não. Essa casa é de uma mãe. Você não acredita que esse véio tem mãe, não. Nome de sua mãe? Maria. José. A manso da Silva. Quero ver onde esse véio vai. Ela está? Tá, não. Ela saiu, mas papai. O cara disse. Não é possível, não. Mas eu vou até o fim. Voltam logo. Ele disse. Nem espere. For visitar a vovó que está com chikungunha. O cara disse. Nossa, mãe de Deus. Isso é família para 500 anos. Aí o Vicente disse. É, Zé. Tá certo que o povo está vivendo muito. Agora você tem um véio com mais de 100 anos dentro de casa. Serve para quê? E se você tiver um véio em casa, com o queixo dele caiu. Não compre mais nem medicamento, que você está jogando dinheiro fora. Eu digo. É, Vicente. O véio, Zé. Quando fala assim, ó. Com o queixo cai. Desliga aqui em cima. Ele não pega mais nem AM, nem FM, nem rádio comunitária. Ele não sabe nem que está aqui nesse mundo. Tanto faz estar aqui como está em Marte. Aí é. Um pijama, uma lata de Vic no bolso, que ele abalata, dá uma dedada. Aí, ó. Olha as goipadas dentro de casa. Se você não tirar o pé, cuidado. Uma anoda de mijo no pijama. Os netos pegam na aba do pijama, levam ele para onde quer. Vovô, por aqui. Aí ele. Não, vovô. É para cá. Não pode tão enger gato, Zé. Eu digo. Como é tão enger gato? Ele diz fazer assim. Que ele se caga. Zé. Dá pena ver um veinho com mais de cem mijando. Aquele cunhãozinho dele, rapaz. Parece, Zé, o cunhãozinho dele com duas bolas de sinuca dentro de uma meia social. Aquela... Aquela pelanca mole ali. A rolinha. Zé, a rolinha dele fica parecendo com esses rapitos de festa de criança. Língua de sogra. Toda enroladinha. Aí ele dá pressão para mijar e a bichinha. Aí ele toma e mijo, 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 mijo. Aí vai a fracana e a bichinha. Aí ele vai dar pressão para a bicha desenrolar. Começa a vazar pela cambota. Que é o primeiro sinal, Zé, que os dias estão terminando para essa pessoa. Ou é quando começa a mijar, peidando. O pior, Zé, é que a família não deixa o véio morrer. Por causa da aposentadoria. Aí começa. Um véio com mais de cem anos. Não sabe nem que está aqui entre nós. Aí a família. Vamos fazer o aniversário de vovô. Só para gastar o dinheiro do véio. Contratam a banda para tocar pagode e funk. O véio conhece essa porra desse som. A banda tocando lá. Menino rasgando galeta. Tomando cerveja. Cana. No meio da sala. Um banco. Botam o véio. Sentado. No meio da sala. Está lá o véio. E o pau comendo. Entra um garçom com um pratinho cheio de pastel salgadinho. Aí o véio. A filha. Dá-lhe uma tapa na mão. Pá, papai. Aí, ó. E sua pressão, papai. O senhor tem pressão alta, meu pai. Vai comer sal para morrer. E é aniversário dele. Está lá o véio com a mão toda. De boiada. Do lado de cá entra um garçom com um pratinho. Só com docinho. Aquelas uvinhas caramelizadas. Aqueles brigadeiros. Brigadeiro é brincadeira, vixe. Aí o véio aqui, quando vê o brigadeiro, já fica brilhando. Aí ele. O filho mais velho. Pega os dedos dele. Papai. Zaca. Só falta arrancar a cavícula do véio. E sua diabetes, papai? O senhor quer morrer? Se lembra que sua glicemia ontem deu 450, meu pai? O senhor não é mau homem. O senhor é uma cocada, papai. Está lá o véio com a mão lapiada, os dedos ruídos. A outra mão toda assada. A empregada vem com a bandejinha e o filho mais velho. Volte, Fátima. Volte. Você não sabe. Volte, Fátima. Você não sabe, papai não pode tomar guaraná, Fátima. Papai tem uma úlcera. Se lembra que ontem papai teve um azia que queimou os cabelos do peito. Eita azia, miséria. E está lá o véio no meio da sala. Daqui a pouco a turma esquece do véio, é o véio. Menino, vovô está caindo. A pruma vovô. Aí a pruma o véio. Não saia de perto de papai. Quer que ele caia e quebra e bata com o pau da venta no chão e acaba com a festa. E o véio vai para um lado, os meninos na pruma, vai para a frente, vai para trás. E os meninos pegam ele e botam para lá e para cá. No meio da festa. O véio deu um grito. A banda parou. Eu acho que foi o último grito deles. Eu acho que ele morreu, porque o grito foi grande. Esse homem abriu as mãos. Era menino voando para todo lado. E esse véio deu um grito. Dá para me sortar! Aí todo mundo olhando. Aí o vento. Eu não posso comer saigado. Eu não posso comer um doce. Eu não posso tomar um guaraná. Quando estou me ajeitando para dar um peiro, e um vela na puta para o mar. Boa noite, reação! E de outros grandes centros, o que eu aprendi com vocês? Eu acho injustiça. O que eu quero dizer é que um dia eu vinha de Mossoró no meu carro, nessa época, vinha no banco de trás, e eu estava cochilando. Preste atenção, padre. Essa foi interessante. E eu estava cochilando. Nesses cochilos, eu entrei numa loja, tinha um rapaz vendendo roupa, calçado, camisa, e eu disse, amigo, eu queria comprar uma calça, um sapato novo e uma camisa, porque nós estamos aí em cima do Natal. E ele olhou para mim, ele era vendedor, ele disse, para que tu quer sapato novo? Essa sandalinha que você usa, ela já se adaptou a seu pé. Ela não te protege contra os furos, dos espinhos da vida. Eu digo, então me dê a calça. Para que calça? A sua calça está boa, lave sua calça. Tire dela todas as impurezas de sua alma. No bolso da frente, carregue humildade. Nos bolsos de trás, carregue sempre a proteção. Eu digo, e a camisa? No bolso que é pertinho do coração, leve sempre muito amor ao seu semelhante. Deixe as arrogâncias para lá. Aí eu digo, mas tu é de lascar. Eu venho aqui na loja, tu podendo ganhar esse dinheiro, me vender uma sandália, me vender a calça e a camisa, tu bota a terra, o teu patrão vai te botar para fora. Ele diz, bota nada. Eu digo, ele vai quebrar desse jeito. Ele diz, quebra não. E eu entro numa igreja para fazer minha oração, quando eu olho de lado, o cara está sentado perto de mim. Eu digo, meu amigo, tu quer perder teu emprego? Tu não quis me vender a parede de roupa? Saísse no horário do expediente e estar aqui? Ele diz, mas é assim mesmo. Não, descomodado não. O dono de lá não quebra não. Eu digo, está certo. Ficamos conversando, a missa terminou, e eu achei aquele cara altamente interessante. Ele se levantou, ia no meio do povo, eu digo, olha, eu queria lhe dar o endereço lá de casa, você vai passar o Natal aonde? Ele disse, eu passo por aí. Eu estou em todo canto, eu vou para todo canto. Eu digo, quer pegar o endereço lá de casa? Ele disse, não precisa. Eu tenho. Eu digo, tem. Você vai esse Natal lá em casa? Já fui todos os anos, desde que você nasceu. Você é que não quis me ver. Era Jesus. Papai do céu está em todo lugar que nós estamos nos protegendo. basta só a gente querer vê-lo na criança, na natureza, nos animais. É aí onde está Papai do céu. Ele nos botou aqui na terra com um único intuito. Ser feliz. Não há motivo para você andar de cara feia. Não há. Tudo é resolvido a seu tempo. Deus tem um plano para cada um de vocês. Na vida de vocês. Eu quero deixar uma mensagem. Que o Natal desse ano seja de fartura na casa de vocês. Mas que a gente também não esqueça. Que a data não é só de presente, nem é também da gula. É a data da maior expressão de amor. O amor divino numa criança. Tem coisa mais linda? Papai do céu, protejam vocês no Natal e que o ano novo seja farto.